Isso foi envolvimento com droga e daí com droga veio a companhia ruim, né? Daí foi o que me levou a fazer o meu ato infracional. Ato infracional que fez com que o adolescente do sudoeste fosse internado em uma unidade sócio-educativa. O censo no início foi difícil, tipo, meus dois primeiros meses eu fui para Laranjeiras, não me mandaram para cá. E era muito difícil porque eu ficava longe da minha família e estava com depressão, ansiedade, estava tipo com ódio, porque eu ficava me culpando, me culpando demais, não conseguia dormir, não conseguia me alimentar direito. A princípio ele foi encaminhado para a unidade de Laranjeiras e lá nessa unidade ele conheceu um adolescente ex-interno nosso, que passou aqui pela nossa unidade. E assim, em conversa entre eles, ele começou a aprender algumas coisas que esse adolescente que teve passagem aqui começou a ensinar para ele. Então assim, esse adolescente é um adolescente que ele veio de uma obesidade e com algumas coisas que esse outro adolescente passou para ele, ele começou a fazer alguns treinamentos, algumas atividades físicas e também alguma parte de dieta. Não podemos identificar o garoto, por isso nesta reportagem vamos chamá-lo de Moisés, nome fictício. Moisés tem 17 anos, a autoestima mudou depois de perder peso. O adolescente chegou na unidade pesando 126 quilos. E hoje em dia eu subo na balança e vejo que não é mais três dígitos, né? Apenas dois, tipo, 90, 87, vai variando, tipo, aumentou muito minha autoestima. E até minha família também está feliz comigo, que eles acreditaram que eu ia mudar e eu consegui. Isso despertou a curiosidade de conhecer o SENSE, aonde o outro adolescente havia aprendido sobre alimentação saudável e técnicas de treinamento. Essa perca de peso dele, então, veio primeiramente o mérito dele, desse esforço. E depois com a vinda dele aqui para o SENSE, ele teve contato com os professores, a professora de educação física, que passou para ele as mesmas coisas que esse outro adolescente já havia aprendido e ele continua esse processo. Então, hoje ele faz essas atividades físicas, ele tem uma alimentação mais regrada, ele faz as atividades físicas no momento da escolarização e também eles têm um projeto de adolescente personal. Esse adolescente, então, é incumbido de, após o que ele aprender na atividade de educação física, ele leva para o alojamento e ele cobra os demais adolescentes do alojamento a praticarem essas atividades. A equipe multiprofissional do SENSE é composta por vários especialistas, na área da educação, assistente social, psicólogo e agentes de segurança, por exemplo. O trabalho multidisciplinar orienta os adolescentes para uma vida diferenciada, no sentido de uma vida mais saudável, que preza práticas de atividades físicas, estudos, boa alimentação e incentivar a esquecer as coisas erradas, o mundo das drogas, dos vícios, dos crimes. Trabalho que começa desde que o adolescente chega na unidade. O estado de saúde, também da saúde mental do adolescente, o atendimento com relação à aproximação dos vínculos familiares, contato com a família, enfim, seus responsáveis. E, a partir disso, então, ele adentra a rotina da unidade, que são as atividades que são apresentadas para eles, né? Algumas são obrigatórias, que é a escolarização, né? Que muitas vezes eles chegam com defasagem escolar ou estão evadidos. Então, a gente integra eles ao atendimento escolar. A equipe do SENSE acaba se tornando a segunda família. Moisés afirma, e ajudou na minha recuperação. Consegui mudar meu pensamento. Tipo, quando eu caí no SENSE, eu estava com a mente muito revoltada. Tipo, de fazer coisa errada, machucar quem me machucou, machucar quem manufeliu minha família. E agora, tipo, faltando 15 dias para fechar meus seis meses, eu já estou com a mente muito melhor. Só penso em terminar meus estudos, sair daqui, trabalhar, ficar com a minha família e recuperar o tempo perdido, que eu perdi com a minha mãe, com o meu pai, com os meus tios. No processo do adolescente, houve o pedido judicial para que ele pudesse ser transferido para o SENSE de Pato Branco. Por isso, a sua recuperação acontece no Sudoeste. Até aqui, com dois meses e meio, com bom comportamento, eu consegui um pedido de transferência para cá, que além de ser mais perto da minha família, é um SENSE menor, que eles dão mais atenção para a gente. Aqui, no primeiro dia que eu cheguei, já tive atendimento médico, psicológico, fui orientado como que funcionava aqui o SENSE, e fui bem recebido. O que favorece a questão da sócio-educação, a proximidade da família junto, acompanhando o processo dele, tendo as visitas e facilitando também a possibilidade que a família esteja cada vez mais próxima do adolescente. O Moisés demonstrou gostar muito de atividades físicas e também o interesse em conhecer uma academia da cidade. E é para lá que a gente vai. Uma equipe do Centro de Sócio-Educação acompanha Moisés nesta visita. Como é de se imaginar, o adolescente se encanta com o que vê. Coisa que eu nunca vivenciei, que eu só vi por vídeo, não tive oportunidade, estou tendo agora. Fazer um treino, tipo, aqui tem muito mais equipamento variado, coisa que eu nunca tinha feito antes, ter oportunidade de fazer. Atividade física só traz benefícios. E para incentivar, o empresário Rúdi Tavares recebeu o adolescente na academia. Para tudo, para o psicológico principalmente, e para a autoestima, saúde. Tem vários, eu poderia falar muito tempo, mas só vem agregar. E nós estamos aí para isso. Temos vários atletas aqui na academia, ele já quis vir mais por isso, para conhecer, viver nesse espaço, ver como que é a área de performance. E agora ele falou, a ideia dele está aqui com a gente. Então, ele fica muito feliz quanto a isso. O fisiculturismo é um esporte em que os atletas são avaliados pela simetria, volume e tamanho do seu corpo. E é o que chama a atenção do adolescente. Olhando os prêmios conquistados por outros atletas, Moisés não esconde a vontade de ganhar o seu primeiro título como fisiculturista. Aí será realizado mais um sonho. Para chegar na minha vez, eu tenho certeza que para chegar em um lugar desse não é fácil. Tem que ter muita dedicação, mas eu tenho fé que um dia eu chego lá com muito esforço, dedicação e uns anos de treino eu chego lá. Está feliz? Muito. Moisés já faz planos para a sua vida fora do internamento, além do esporte. Afirmo que eu nunca mais vou cometer os meios dos meus erros que eu já cometi. Tipo, eu não perdi. Foi todo aprendizado. Eu parei de pensar nas coisas ruins e posicionar a minha mente não para o passado, para os meus erros, mas sim para a minha positividade e para o que eu posso fazer de bom no futuro.